Hoje o produtor rural e ex-secretário de produção e comércio do Ministério da Agricultura, Pedro Camargo Neto, fala sobre as ações na justiça que envolve o Código Florestal. Vamos conferir. Corre no STJ, Superior Tribunal de Justiça, uma ação que pode desmontar o Código Florestal. Nós estamos aqui preocupados em que ele seja cumprido, acabar com as ilegalidades, desmatamento ilegal. E o STJ, numa atitude, a meu ver, equivocada, pode desmontar. É uma ação individual, porém que terá um julgamento que vai valer para todas as outras. E contesta a questão da retroatividade da questão ambiental. Então, a questão das áreas consolidadas, o artigo 68 do Código Florestal. Pela área consolidada, que não se trata de anistia, porque anistia é você anistiar um crime cometido. Não houve crime ambiental. Como pode, anistia penal, anistia tributária. No caso ambiental, não houve o crime. O que houve é que os desmatamentos ocorreram dentro de uma legislação diferente. A legislação evoluiu, se tornou mais restritiva. Agora, quem desmatou dentro da legislação anterior, ganhou esse direito de não precisar recompor aquela vegetação. Então, por exemplo, na Amazônia, o índice era de 50% de reserva legal. Passou a ser 80%. Agora, quem desmatou 50% dentro da lei da época, pode manter. Só precisa ter 50% de reserva legal. Você pega extensas regiões, São Paulo, você tinha uma... A questão do cerrado não era... Era permitido desmatar cerrado. O histórico da reserva legal, na década de 30, começou com uma reserva florestal. Não tinha conotação ambiental. A ideia era madeira. Depois ela evoluiu para a reserva legal das matas. E depois ela evoluiu para a reserva legal de qualquer tipo de vegetação, inclusive o cerrado. Agora, quem desmatou cerrado na época que era permitido, não precisa ter 20% de reserva legal. Então, é isso aí que o STJ pretende julgar com repercussão geral. Isso é, valendo para todo mundo. E são milhares de ações que serão atingidas que desmontam o Código Florestal. Depois de 10 anos, nós não conseguimos pôr ele de pé e vamos agora jogar no chão. É muito difícil, espero que isso não ocorra. Acho que existe uma mobilização do setor, das entidades todas comparecerem, pareceres de juristas, constitucionalistas, explicando que não é assim. Você tem que respeitar o passado. Olhar para o futuro respeitando o passado.